Olá, meus amores, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando, né, nesse período da pandemia. Bom, aqui vocês sabem, né, quem tá falando é a professora Rosa Evânia e a nossa colega é Cristinha, Cristiane, que ela gosta de ser chamada de Cris, como eu já falei várias vezes, né? E nós, né, vamos para mais uma aula hoje, né, a aula do sexto ano. É uma aula de geografia e a nossa aula 16, né? A gente já falou aqui de muitas coisas referentes à natureza, já falamos do clima, das paisagens, né? Já fizemos uma, digamos assim, um passeio até pela história, né, da própria formação das paisagens brasileiras. E hoje, né, na aula 16, o que será que nós vamos falar, né? Qual será o tema? Aí, logo de cara, eu botei aqui, né, essas vitórias verdes aqui, né, lá da Amazônia, dando um visual, um astral, né, bem legal para a gente começar a nossa aula de hoje. E já vai chamando a atenção e a gente vai falar de mais outra coisa relacionada, né, aos aspectos naturais do Brasil. E nesse caso, nós vamos falar, né, sobre a vegetação brasileira. E vocês percebem, né, que de acordo com a nossa localização, que a gente tá, né, a gente tem uma grande extensão, né, latitudinal, onde a gente, né, tem uma partezinha, né, no hemisfério norte, uma boa parte do hemisfério sul. Então, a gente pega temperaturas diversas, características diversas. Então, a gente vai ter desde aquelas vegetações que se adaptam, né, aos locais mais secos, até as vegetações que se adaptam aos locais com bastante água, ou até mesmo com temperatura, né, bem mais baixa ou temperatura bem alta. Então, a gente tem, bora dizer assim, um misto, né, de paisagens vegetais, uma diversidade tão grande, que ajuda, né, bora dizer assim, no processo da industrialização para a indústria de cosméticos, né, para a parte de remédio. A gente tem planta para tudo, né, no nosso país. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui, só para a gente de cara, né, que sabe como é que é, professor de geografia, adora um mapinha, eu não podia ser diferente. Então, a gente tem um mapa aqui que faz uma comparação, né, da vegetação original, né, que aqui também já foi alterada, a verdade seja dita. Mas, desde quando começou a se observar, né, a vegetação, né, fazer mapas sobre vegetação do território brasileiro, a gente tinha mais ou menos essa configuração. Mais uma vez, né, vou chamar a atenção desde quando nós estudamos, né, os mapas, que essas linhas aqui, né, esses limites, eles não existem na realidade, né, eles são zonas de transição entre uma vegetação e outra, em qualquer canto que você encontrar, que você falar da vegetação, é uma zona de transição, que ele não é nem totalmente a vegetação que a gente está falando naquele lugar, e nem totalmente a vegetação do outro, ele é uma passagem, né, de uma para o outro. Em qualquer canto que você vai ver aí. Então, não é uma linha mesmo que vai dividir. Mas, a gente precisa delimitar para poder estudar, né. Então, a gente tinha aqui essa configuração originalmente, e hoje a gente tem essa. Não é que aqui mudou, né, de vegetação. A gente, quando vai aqui, que percebe essa cor, né, mais vermelhadinha assim, né, mais um vermelhinho escuro, a gente diz que é a área antropotizada, ou seja, o homem já alterou aí. Então, a gente sabe que aqui nesse espaço já houve um processo de desmatamento, um processo de ocupação humana, uma transformação na vegetação que tinha aí. Então, comparando o mapa da vegetação original com o mapa da vegetação atual que a gente tem, e assim mesmo, esse atual é de 2000, a gente sabe que já estamos em 2021, então tem 21 anos aí, né, de alteração a mais para poder ser colocada aí, principalmente o ano passado, que nós tivemos muitas queimadas aqui nessa região do Cerrado e aqui nessa região da Amazônia. Então, a gente percebe que aqui vai ter muito mais, né, antropotização aqui, ou seja, alteração feita pelo homem. Mas, ainda assim, a gente tem, né, representando aqui do verde, né, uma grande área de floresta. Aqui está na cor vermelha e aqui na cor verde. Só para vocês entenderem, né, estamos falando do mesmo porte vegetal, que é a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, vocês, né, já sabem, está aqui próximo da linha do Equador. Então, se é próximo da linha do Equador, a gente sabe que é uma floresta que se adapta, né, aos locais úmidos aqui, tem muita chuva, que a gente já falou até dos rios voadores. Então, a importância de se preservar, né, essa vegetação aqui, até porque ela forma um bioma bastante importante, muito diversificado, com animais, né, com muitos rios, o solo dela tem toda uma atenção. Então, de qualquer forma, a vegetação daqui precisa, né, que ela se mantenha o mais preservada possível, para que não venha a faltar água, né, aqui na região, nos rios, né, da região sudeste, nem nos rios, ou no rio da região centro-oeste, desculpem, nem nos rios da região sudeste. E, assim, a gente tem aqui, né, esse amarelinho aqui, né, as áreas de Caatinga, né, a gente tem essas regiões aqui, que também já está sofrendo bastante, né, alteração. Então, o nosso mapa mudou muito. Aqui a gente tinha, né, antes a área da Floresta Amazônica, aqui a gente tem a área, né, do Cerrado, a gente tem a área, né, da Caatinga, né, essa aqui de laranja, a verdinha área da Mata Atlântica, que recebe esse nome justamente porque, né, está no litoral, está entrando em contato, né, com o Oceano Atlântico. Aqui a gente tem, né, a Mata dos Pinhais, né, que são os pinheirinhos, as araucárias, que em alguns lugares também se chama Mata das Araucárias, né, e a gente vai observar aqui que, infelizmente, né, o próprio processo de ocupação humana aqui, desde o processo da história do Brasil, que se deu inicialmente, né, aqui no litoral, e que continua até hoje bem mais gente, mora a dizer assim, né, a distribuição da população aqui é bem maior, ou a concentração da população aqui é bem maior do que no restante do país. E isso vai ajudar a degradar toda essa área aqui de vegetação original que a gente chega. Bom, vamos começar falando, né, pela área do litoral, que é a parte que tem, né, a nossa floresta tropical. É uma floresta tropical fechada, é claro que a gente fala mais das características, né, que eram antes, né, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximos, né, uma das outras, ou seja, as árvores, né, como vocês vão ver aqui, né, nas imagens, elas são bem próximas, né, em alguns lugares elas já eram, assim, bem fechadas, parecido até com alguns aspectos da floresta amazônica, mas, infelizmente, o processo de ocupação, né, já tirou boa parte disso, hoje a gente tem mais essas áreas em reservas, né, e aqui vocês vão observar muitas plantas, né, que vivem, né, nos caules dessas outras plantas, como as bromelhas, por exemplo. Então, o solo dessa floresta não é muito rico, justamente pelo fato, né, que quando a chuva vem, ela, né, acaba sendo aqui a parada pela copa das árvores, ela desce lentamente, então não dá muito pra você, né, trabalhar essa questão da dor da camada úmica, né, pra deixar ele um pouco mais, ele é um pouco mais fino até, então é um solo que precisa ter muito cuidado, porque senão qualquer coisa pode degradá-lo, né. Como as áreas crescem muito, como as árvores crescem muito juntas umas às outras, as espécies vegetal rasteiras estão presentes em pouca quantidade, né, da floresta, então você vê que ainda tem, né. Mas, de qualquer forma, a gente deve saber que essa área já foi muito antropofizada, aliás, toda a área de vegetação do Brasil, né, já foi muito antropofizada, ou seja, mudada pelo homem. A gente tem uma, né, uma importante vegetação, que hoje, né, o mundo inteiro tem os olhos, né, voltado pra ela, que é a floresta amazônica, justamente pelo fato de que ela ajuda a regular, né, a questão do clima, do planeta, o fato de ainda ter um monte de planta, né, pela sua biodiversidade ali, né, tem muitos animais, muitas plantas, muitos mitro-organismos, uma série de coisas que a gente tem lá, que precisa preservar, justamente porque é um patrimônio mundial. E a gente sabe também que ela altera no regime das chuvas, e isso já vai dificultar, vai faltar água, né, vai ter todo esse problema aí, vai ter racionamento, aí também interfere na produção de energia, e a coisa é como se fosse um efeito dominou. A floresta amazônica, a gente não vai falar, né, não se ater muito a esse detalhe, mas a gente sabe que ela não é só brasileira, né, ela também, como eu falei, lembra da linha? Ela não encerra só ali no limite do território brasileiro, ela continua para o restante da América do Sul, mas, de qualquer forma, a gente hoje vai falar somente da floresta amazônica da parte brasileira, e que ela, por si só, né, já se fala a importância dela aí, então, esse processo de desmatamento para a criação de gado, para a agricultura, tem que ser muito repensada nessa região, por conta dos prejuízos que ela pode trazer, né, para o mundo. Isso tem que ser chamado a atenção. Outra importante vegetação, né, que a gente está muito acostumada com ela, é a da caatinga, que se localiza principalmente, né, aqui na região, né, dos semiários do Nordeste, e a gente já sabe, né, acho que talvez seja a vegetação que vocês, né, tenham mais conhecimento, a gente, nessa área, já tem muitas plantas, assim, espinhosas, os facheiros, os chiquichiques, o mandacaru, né, na parte mais seca, em algumas tem, né, o juazeiro, tem o buzeiro, que é um pouquinho maior. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, acho que quase como se fosse um corte, em que em alguns cantos, os mais secos, você vai perceber mesmo a raridez mais da vegetação. E em outros cantos, que, embora, dizer assim, estejam mais próximos do lugar que chove um pouco mais, a gente vai ter também uma mata. Não vai ser muito densa essa mata, mas em compensação vai ser uma mata. E caatinga mesmo, o próprio nome já está dizendo, né, o nome, a palavra caatinga, significa mata branca. Então, maravilha o que tem aqui. A caatinga é uma vegetação que constitui um tipo, é uma vegetação que constitui um tipo de vegetação, me desculpe, né, adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. Então, ou seja, eu já sei que vão ter um regime de chuva bastante escasso, vocês estão vendo o céu aqui, né, quase, né, sem nenhuma nuvem. E levam vários dias, né, sem ter nenhuma gotinha de água aí. Mas a vegetação, a natureza, ela é sábia, ela retira a parte d'água do lençol preático e se acumula no caule, né, dessas plantas, das raízes, no caso, né, do um buzeiro também. E aí, o que acontece? Dependendo das condições naturais das áreas em que se encontram, apresentam diferentes características que eu disse pra vocês. Ora, eu vou ter mais, assim, para a região de Palma, de Pacheiro, né, Chiquichique, Mandacaru, Mandacaru, outra hora eu vou ter essa mata de Caatinga aí, né, que quando chega o período da seca, aqui tá verdinho porque choveu, mas quando chega o período da seca mesmo, fica somente os galhos, né, e ela fica bem clarinha, não é uma mata verde, por isso que recebe o nome, né, de mata branca. E tem muitos espinhos também, né. Outra importante vegetação é a mata de Orocario, dos Pinhais, né. Essa mata aqui, ela tem uma característica que ela já tá na região subtropical, então tem uma característica de área, né, um pouquinho mais fria, né, começando a esfriar, vamos entender assim, e aí o que que ela diz, né, Araucária, o Pinheiro do Paraná, o Pinheiro Araucária, Pinheiro Brasileiro, são, né, as vegetações, são as denominações que a gente dá, né, das vegetações que tem aí que a gente dá pra essa área. Então, em outras denominações, segundo a Embrapa, é uma espécie que teve sua origem há 200 milhões de anos, então elas já estão aí muito bem adaptadas a essa região. Olha aqui um exemplo, ó, da Araucária, é uma árvore, né, de porte grande, ela cresce, e depois tem esses galinhos aí, e depois tem, ó, essas folhagens assim na pontinha, uma árvore bastante bonitinha, mas que a gente só vai observar ela mesmo lá, né, no sul do país, em grande maioria. Os pinheirinhos que tem também, aquele que a gente chama, né, de árvore de Natal, os pinheirinhos também são dessa região, os eucaliptos, mas eles a gente conseguiu trazer e adaptar, até pra nossa região aqui, que é um pouco mais seca, a gente conseguiu fazer. O único problema é que eles vão, tem as raízes bastante profundas, vão buscar a água que eles precisam, lá no lençol preático, e pra uma região, no caso da gente, né, que é a região seca, a região semiárida, perder essa água do lençol preático pode gerar um impacto depois. Então, é uma, os pinheirinhos é um tipo de, e os eucaliptos é um tipo de árvore que retira muita água do solo. Então, é bom que ele fique numa região que chove mais, uma região que é mais úmida. Embora a industrialização, infelizmente, principalmente a indústria celulosa, tenha trazido muitas dessas árvores, daí, dessa região, né, para o Nordeste. Infelizmente, né, a gente tem observado isso. Aqui, a gente tem o cerrado, vocês estão vendo, né, que as árvores, elas são retorcidas, isso é uma característica, né, da própria natureza, que ela cresce, faltou água, atrofia, cresce, faltou água, atrofia. Também é uma característica, né, das árvores do, do, da caatinga, justamente por esse fato, cresce, aí, né, faltou água, ela vai atrofiando. Então, desenvolve, mais no sentido horizontal, do que no sentido vertical, as plantas, né, essa é uma característica de plantas de locais, né, que tem, digamos assim, escassez de água em algum período. É a segunda maior formação vegetal brasileira, aquela que fica, né, na parte central do país, estendia-se originalmente por uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 10 estados do Brasil central, é a parte mesmo do centro, né, do Brasil. Hoje, restam apenas 20% desse total. é pouco demais, gente, mas, como eu falei pra vocês, a construção de cidades, né, o próprio processo de urbanização, que é aquela vinda, né, do homem que ficam pra morar lá, com todo o desenvolvimento que traz, de transporte, de comércio, de indústria, de tudo, infelizmente, faz com que, né, essa área, ela seja desmatada. Então, típico de regiões tropicais, o Cerrado apresenta duas estações bem marcadas, inverno seco e o verão chuvoso. Aqui, vocês podem observar, né, quando está no período mais chuvoso, fica verdinho, quando vai chegando no período mais seco, dá aquela amarelada lá, né, mas é um espaço, assim, um tipo de vegetação que dá um visual bem legal. E você vai perceber também, né, que tem, assim como todas as outras áreas, tem os animais específicos. Tá aí, mas eu não vou me ater muito a isso, vou deixar mais para a professora de ciências, que ela tem mais propriedade, né, para falar sobre os animais. Então, a gente, por se tratar, né, de uma área, né, o Cerrado, ele está dentro da área do clima tropical, então a gente tem duas estações, né, bem marcadas, que é o inverno seco e o verão chuvoso, né, que é aquela questão do tropical continental, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, né. Se tiver qualquer dúvida, corre lá no canal e procura Clima do Brasil que vocês vão, né, acompanhar. Essa parte aqui, né, os mangues litorâneos, a gente precisa ter um cuidado específico, né, com eles. Todas as áreas, verdade seja dita, mas por conta, né, de toda a poluição que a gente está colocando no mar, todo aquele cuidado horroroso, né, que o pessoal está tendo, se é que pode chamar de cuidado. Quando vai para a praia, que joga lixo, né, deixa aquela sujeirada toda e com o processo, né, das marés, acaba levando para os mangues, né, as áreas de mangue. E aí, as áreas de manguezais, desculpa. E aí, o que que acontece? A gente vai perceber que esses manguezais, eles acabam recebendo, né, esses, né, como eles, esses lixos, e aí a vegetação, né, de mangue, ela acaba ficando um pouco comprometida, e os animais, porque a vegetação de mangue, nessas áreas de manguezais, considerados bebeçários, né, muitos peixes vêm se reproduzir aí, a gente encontra também muitos animais, né, exemplos de caranguejos, né, ciris, tem uma série de animais que vão se reproduzir aí, e a gente precisa preservar essa área justamente para não comprometer também a geração futura desses animais, né. Aqui no Brasil, a gente observa três tipos de mangue, especificamente, né, o mangue vermelho, que é esse aí que vocês estão observando, que as raízes, apesar de ficarem expostas, que eles, né, tem as raízes que ficam para fora, né, aqui já não é tanto assim, né, e a areia é um pouquinho, né, diferenciada, meio avermelhada, tá, onde você já vai observar. Aqui o mangue preto, né, que a gente observa muito aqui na região da Bahia, olha aqui essas raízes, ó, as raízes do, da vegetação de mangue, e o mangue branco, que é esse que você vai perceber que a areia, ela não é tão escurecida assim, mas tudo, as raízes, ó, estão aqui para fora, é uma característica, então, muitos confundem, ah, chama a atenção disso, muitos confundem manguezal com mangue, bora ver agora essa diferença, o mangue é uma espécie de árvore que tem o manguezal como habitat natural, ou seja, o espaço é manguezal, e a vegetação, ó, manguez, né, e eles são considerados, né, manguezal, litorâneos, justamente pelo fato de estarem aqui adaptados a águas, né, salgadas, né, salinizadas e tal, que a gente tem também algumas áreas próximas de rio, mas não é o que nós estamos falando aqui agora, né, o mangue é uma espécie de árvore que tem o manguezal como habitat natural, é importante falar que a vegetação do manguezal varia muito da região para a região, que é o que eu estava, ó, está vendo? Falando para vocês, já que ele existe em vários lugares, os três fatores para determinar o que nascerá no manguezal de uma região específica são, aí no caso, salinidade, a questão, né, das temperaturas, a questão, né, do próprio regime das águas e tudo, então a gente vai perceber e também a questão da preservação do lugar, se ele for muito prejudicado, né, for muito antropofizado e vai interferir sim, né, no que vai nascer nesse mangue. Pode até não nascer nada se a gente ficar, né, desmatando. Tem muita gente também que carrega, né, parte da areia desses locais aí, o que acaba degradando ainda mais também, né, a região. Vamos lá? A outra área do sul do país também são os campos. Vocês estão vendo aí, né, essa área, né, de cadarias aí, né, pequenas, elevaçõesinhas, mas na grande maioria são áreas planas mesmo, né, a vegetação rasteira, que é a área de campo mesmo, né, predominantemente formada por gramíneas, herbáceas, que atingem até 50 centímetros de altura, ou seja, a metade de um metro, né, é utilizada na pastagem do gado, apesar do predomínio de sua formação, pode haver variações por causa do clima, solo e do relevo. Tudo vai interferir a depender dos outros elementos, porque aqui a gente está estudando elementos só, nós já falamos anteriormente, né, da junção desses elementos, mas vai depender do que que eu vou botar ali. Se houve uma degradação do solo, eu já vou ter uma diferença, esse campo, ele já não vai ficar tão verdinho como a gente está observando. Se a temperatura se elevar também, eu vou ter uma diferença aí, já não vai estar verdinho, já vai estar, né, mais seco, ou até mesmo perder parte, né, dessa vegetação. A depender do relevo, que aí quanto mais alto eu vou subindo no terreno, a temperatura ela vai baixando, eu também vou ter uma outra característica, mas normalmente é isso aí mesmo que vocês estão vendo, plantas, né, bem rasteirinhas para dar essa ideia mesmo de área boa para pastagem, para plantio, para tudo. E é exatamente esse o grande problema, que boa parte dela já foi desmatada também para, tanto para a criação de animais, quanto para a agricultura, né. A Mata dos Cocás, aqui no Nordeste, né, aqui, vocês estão vendo aqui, representadinho da cor verde, né, fica entre a Floresta Amazônica e a Caatinga, ou seja, é uma transição entre as duas, né, ocupa os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, e o norte do Tocantins, né, que é esse pedacinho aqui, que a gente está vendo aqui. Tem esse nome pela, pela alta quantia, né, de cocais, principalmente o Babassu e a Carnaúba. É aí também onde a gente, né, encontra o palmito, para quem gosta de palmito, aquela delícia, né, lá na saladinha, né, o palmito, também o açaí, a gente encontra, né, também aí nessa região. Então, todas essas áreas aí, né, de cocais, de palmeiras, né, a gente vai encontrar nessa transição, que ela pega a característica de uma área seca, que é a área do semiárido, e pega a característica também de uma área úmida, né, então a gente tem aqui essa transição, lembra que eu falei entre um e o outro, a gente tem a linha, mas é uma transição. Viu? Bom, gente, esse é o que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado bastante a aula, e até a nossa próxima aula. Um beijão para todos. Um beijão para todos.